O que é um professor orador e isso é bom para a sala de aula ou não? Fica ligado que eu já vou explicar. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, lembra de se inscrever e ativar as notificações para receber o conteúdo que eu preparo assim que ele sair. Todos nós, enquanto professores, sabemos da importância de preparar a aula. E muitas vezes o preparo de aula envolve muitas coisas. Você precisa pensar no tipo de turma que você tem, no nível da sua turma, nos conteúdos que você vai trabalhar, em como você vai trabalhar esses conteúdos, que tipo de atividades você vai fazer. Sem contar que é sempre bom ter uma carta na manga, porque a aula nem sempre sai como planejado. Porém, às vezes todo esse preparo pode ter o efeito contrário. Às vezes naquela vontade de cobrir todos os assuntos, de dar todos os exemplos possíveis daquele conteúdo que você está ensinando, ou até de mostrar a pronúncia correta de algumas palavras, o professor acaba se preocupando demais em expor isso para o aluno e esquece da prática do aluno. Pode acabar transformando um professor num orador. Isso é bem comum acontecer com professores iniciantes. Porque é muito normal se sentir nervoso em sala de aula, principalmente se você está começando. Essa insegurança faz com que a gente queira falar tudo aquilo que a gente planejou para ter certeza de que está cobrindo todos os aspectos possíveis da aula. E por ser um erro comum, é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Porque pensa só, se você assistir uma palestra, você não vai sair imediatamente com todos aqueles conhecimentos prontos para aplicar na sua vida. Funciona do mesmo jeito em sala de aula. Se você só expor o idioma para o seu aluno, ele vai observar, vai entender, vai processar, mas não necessariamente ele vai ter aprendido. E além disso, não necessariamente ele vai saber usar aquilo. É importante que o nosso aluno ouça o idioma? Sim. Mas tão importante quanto é que ele fale o idioma. Idioma é uma habilidade, não um conhecimento. Se você passar uma aula inteira falando, você vai fazer com que o seu aluno saiba sobre o idioma, e não saiba o idioma. A sua prioridade em sala de aula é a prática do idioma. Para isso, o seu aluno precisa falar. Para isso, você tem que dar espaço para ele. E aí você passa da posição de orador para mediador do conhecimento. Você, como professor, serve como ponte entre o conhecimento e o aluno. Você apenas media essa interação. Então, pessoal, se você gostou desse material, lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo, para continuar recebendo o conteúdo que eu preparo para que você tenha cada vez mais sucesso em sala de aula. Até a próxima!